Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um Redesenhando o Desenho dos Inscritos. Hoje foi a vez da Ana Carolina, ela tem 11 anos, tem um canal no YouTube, tá aí na tela pra vocês se inscreverem lá também. E ela adora desenhar tanto no digital quanto no tradicional, né? Na nossa querida e conhecida folha de sulfite, folha branca, enfim. Bom, galera, eu resolvi escolher o desenho dela. Na verdade, eu não escolhi, tá? Antes que vocês falem, ah, Renata, você escolheu, você está escolhendo os mais bonitos, você está escolhendo pelo seu gosto. Não! Galera, eu estou fazendo um sorteio, simplesmente eu abro, e aquele que eu abro é o escolhido, tá? Então vocês podem continuar me mandando. Eu sei que da outra vez eu desenhei duas meninas. O primeiro Redesenhando o Desenho dos Inscritos, eu fiz duas meninas. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, certo? Você pode clicar aí, depois que acabar o vídeo, e ver. Porém, dessa vez, apareceu de novo uma menina. Mas eu vou continuar tentando pra ser coisas diferentes. Então se você tem alguma ideia diferente, né? Algum desenho diferente que você queira me mandar pra ver o Redesenhando, é só você deixar aqui, aliás, aqui no e-mail, embaixo, canalrenatacele.com Está o meu e-mail, e você pode enviar o seu lindo desenho, o seu belo desenho, tá? Então é isso aí, gente. Como vocês estão vendo aí, né? Estou fazendo com um lápis normalzinho, numa folha para aquarela, porque sim, eu vou fazer o desenho dela com aquarela. Por que com aquarela, Renata, se o desenho dela é digital? Porque, gente, aquarela é o material que eu mais utilizo, né? É mais o meu estilo que eu ando usando ultimamente, ando me aprofundando bastante, estudando bastante aquarela. Então, provavelmente, todos os desenhos que vocês me mandarem eu refazer aqui no canal vão ser com aquarela sim, certo? Por que que eu não fiz dois desenhos dessa vez? Porque este desenho, ele era um pouquinho mais elaborado. Ele tinha o fundo, né? Tudo bem que o fundo foi fácil, porque vocês vão ver aí como que eu fiz, né? Esse fundo para preencher com aquarela é rapidão. Mas eu vou vos dizer assim, não que eu não tenha caprichado nos outros dois primeiros, mas esse daí eu quis dar uma atenção especial para ele, sabe? E antes que vocês me falem também, vocês podem falar, Renata, mas essa menina aí está parecendo mais velha do que o desenho da inscrita. Então, gente, acontece que ela colocou... Vocês podem até rir do que eu vou falar agora. Ela colocou seios, digamos assim, né? Peitos, se é que vocês me entendem. No desenho dela, no começo eu achei que era uma criança, né? Só que aí depois eu vi que a garota já estava mais, assim, digamos, crescida. Então, como ela já tinha peitos, eu resolvi fazer ela mesmo mais como uma mulher, né? Um pouquinho mais velha, porque eu acho que aí a inscrita, né? A Ana Carolina quis fazer assim, né? Ou aparentar um pouquinho mais velha. Porém, como a nossa querida inscrita é uma criança, né, gente? Ela tem 11 aninhos apenas. Ela fez uma mulher com uma carinha de criança. E, gente, de verdade, eu fiquei super feliz com esse desenho que ela me mandou. Eu achei bem bonitinho mesmo, sabe? Achei bem infantil, assim, fofo. Essa palavra, achei fofo. Ela me mandou mais dois desenhos, né? Ao todo ela me mandou três desenhos. E aí, entre esses três que ela me mandou, eu escolhi esse porque foi o que eu achei mais diferente, assim, foi o que mais me chamou a atenção, tá? Então, quando você me mandar o teu desenho, aí, pro redesenho, desenho dos inscritos, vocês podem me mandar quantos desenhos vocês quiserem no e-mail, beleza? Porque aí eu escolho aquele que eu achar mais legal. Só que eu já vou avisando vocês, então, que é por sorte, né? Da primeira vez eu escolhi os desenhos porque eu não sabia ainda como iria funcionar. Só que eu vi algumas pessoas reclamando, tipo, Ah, Renata, você vai ficar só escolhendo os que você gosta mais. Ah, Renata, você nunca vai escolher o meu. Você me odeia, Renata. E aí o pessoal tava chorando e querendo me matar e tudo mais. Então eu resolvi fazer por sorteio mesmo porque aí vocês não ficam querendo me matar depois, né? Então, quem sabe aí você tenha sorte do teu desenho ser redesenhado. É só mandar lá no meu e-mail, canalrenataceli.com, tá? Tá aqui na descrição, como eu já falei pra vocês antes. Então, gente, continuando agora, falando do desenho dos inscritos. Muitos de vocês me perguntam se eu vou refazer esse quadro, né? Desenho dos inscritos, mostrando desenho dos inscritos. Então, gente, esse quadro, ele vai ficar por um tempo indeterminado fora do ar, tá bom? Ele foi substituído por esse quadro aqui, que é o redesenho e desenho dos inscritos. Por quê? Primeiramente porque não tava dando view, né? Então, o que que acontece? Quando não dá view, não dá pra refazer e ficar fazendo toda hora. Esse daqui já tá dando bem mais view. Eu tô vendo que vocês estão gostando bem mais. Então, por hora, eu vou continuar fazendo este quadro aqui, substituindo aquele, tá? Por isso que eu não fiz mais. O pessoal não tava curtindo tanto, então eu não achei tanta vantagem fazer. Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês também é dos dias que nós temos vídeos aqui no nosso canal. Sim! Se você não sabe, eu vou falar agora. Você anota aí na sua agenda, bota pra despertar seu celular se você acorda à tarde. Porque é assim, gente, é o seguinte. A gente tem vídeo aqui no canal. Terça-feira, quinta-feira e sábado. Que horas? Terça, quinta e sábado. Sempre ao meio-dia, certo? Então, não esqueçam, sempre tem vídeo aqui no canal da Rê. Aliás, no nosso canal, sempre ao meio-dia. E na sexta-feira, nós temos a nossa live. Sim, nós temos uma live semanal aqui no canal. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, tá? Por quê? Porque este é o único horário que dá pra fazer. Por isso que é tão tarde. A última live que eu fiz aqui no canal, ficou... Gente, minha internet tava uma porcaria. Então, ficou caindo toda hora. Então, não deu pra mim disponibilizar ela pra vocês, né? Ela ficou uma live bem porcaria. Eu tava desenhando o Gaston. Inclusive, se você quiser ver o meu desenho do Gaston da Bela e a Fera, vocês podem ver no meu Instagram, tá? Aqui no final do vídeo vai aparecer aí na tela. Ou vocês podem ver aqui no box de informação também no Instagram. Me seguir lá e ver vários desenhos legais. E é isso. Beijo. Então, gente, eu tô falando meio acelerada hoje, né? Me perdoem. Tomei muito café, sabe? E quando eu tomo muito café, eu fico meio acelerada assim. Então, nem lembro o que eu estava falando. Mas, enfim. Vocês podem me acompanhar lá no Instagram. Ficou meio sem sentido isso, né, gente? Desculpem. É que eu gravo... Ó, é aqui assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu falo tudo de uma vez nesses vídeos. Eu não fico editando nada. Eu falo mesmo, entendeu? E é isso, gente. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço do fundo do meu coração. Então, estamos chegando aí a 50 mil inscritos. Gente, o meu canal, ele tá dando uma boa crescida ultimamente. Porém, eu vi de alguns canais, gente, que crescem de uma hora pra outra. Pá, do nada. Eu queria saber como faz isso. Se vocês souberem, gente, me expliquem. Porque... Eu tô me esforçando bastante. Só não sei como faz pra crescer tão rápido um canal, gente. Sério. Eu não sei se tem que pagar pro YouTube. Eu não sei o que que é. Vocês me expliquem aqui, se algum de vocês souberem. Porque... Gente, meu sonho é ter uma plaquinha. De sem-me inscritos. Meu sonho. Sério mesmo. Quando eu tiver uma plaquinha, com certeza, eu vou levar ela pra passear. Vou dormir com ela. E... E é isso. E eu vou pintar. Vou fazer um desenho pra ela. E a gente vai ser feliz juntas. Então, gente. Antes que vocês me perguntem. Eu já falei no outro vídeo. Mas vou falar aqui novamente, né? Eu faço esse vídeo de redesenhar os desenhos dos inscritos. Porque vocês me pediram muito pra fazer esse quadro, tá? E também porque eu acho legal mostrar como é a minha visão referente, né? Aliás, baseada na ideia de vocês. Que nem essa inscrita aí, a Ana. Ela fez esse desenho. E aí, eu coloquei o meu estilo sobre... Sobre, né? Sobre. Sobre, sobre. Ai, gente. Não sei. Então. Em cima. Melhor assim. Da ideia dela. Eu só botei em prática a ideia dela do meu jeito, tá? Não é uma forma de exibicionismo. Dizer que eu sou melhor ou pior. Nem nada disso, tá, gente? Cada um tem seu estilo. A Aninha aí, ela tem 11 aninhos. Ela já tá desenhando super bem pra idade dela. E é isso aí, gente. Vamos ser felizes, né? Vamos fazer as coisas... O desenho é pra ser feliz, tá, gente? Não tem complicação com o desenho, não, tá? Vamos desenhar pra ser feliz. Aqui no canal, a gente usa o desenho para ser feliz. Não tem muita complicação, não. Até pra você que um dia quer estudar desenho, quer ser um profissional, vai sem medo. Se tem uma coisa que eu falo pra você é... Vai sem medo, meu querido. E não problematiza. Sabe o que é isso? Problematizar? Ficar botando muita coisinha. Não façam isso, tá? Vamos ser felizes, porque desenhar é só treinar, se dedicar, que vai fluir, tá bom? E ser uma pessoa competente sempre, né? Claro. Então, continuando aqui, gente. O desenho acabou, como vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo, tá, gente? Eu fiz com muito carinho, tá? E o desenho pra vocês compararem aí, né? Ver que se eu realmente fiz na pose e tudo mais. Eu acho que eu fiz certinho na pose, né? Espero que a minha querida escrita tenha gostado. Aliás, um beijo pra você, Ana. Muito obrigada por enviar seu desenho. E continue enviando seus desenhos, gente, tá bom? Que quem sabe o seu próximo aparecer aqui no canal, tá bom? Meu Instagram tá na tela. E é isso. Beijinho, até o próximo vídeo. Falei mais do que devia. A tela já tá preta e eu tô aqui ainda falando. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!